E ao Ruxua, se fez homem aqui na terra E ao Ruxua, veio ao mundo pra nos salvar Só quero ser o seu filho Só quero ter tua paz E ao Ruxua, e ao Ruxua E ao Ruxua Só quero ter tua doce paz E ao Ruxua E ao Ruxua E ao Ruxua Me dá teu amor Me dá tua paz Me dá tua bênção E ao Ruxua 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 Veio ao mundo pra nos salvar Só quero ser o seu filho Só quero ter tua paz E ao Ruxua 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 Só quero estar em tua presença Só quero ter tua doce paz E ao Ruxua 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 Me dá tua paz Me dá teu amor Me dá tua bênção E ao Ruxua 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 O Altíssimo Criador De todas as coisas E ao Ruxua O seu filho O nosso salvador Único e verdadeiro Ninguém vai ao pai Senão por ele E ao Ruxua O Salvador O Salvador do mundo E ao Ruxua Não existe outro Ok? O único Salvador O único que deu a vida Por todos nós O verdadeiro pastor